Quando se fala em ganhar dinheiro e ficar rico, muita gente tem curiosidade em saber qual que é o segredo do pessoal que fica rico, qual que eles fazem que consegue ficar cada vez mais rico. Com isso, não tem como deixar de citar esse clássico aqui, Pai Rico e Pai Pobre, um livro que traz uma abertura de mente maravilhosa aí pra todo mundo, que faz realmente mudar o destino financeiro das pessoas. Então, quem segue as lições que estão nesse livro aqui, pode ter certeza que muda o jeito de pensar. E dentre várias lições que eu aprendi com esse cara aqui, eu vou trazer hoje três lições que eu achei muito importantes e que acabam ficando um pouco de lado quando a gente vai falar desse livro aqui. Então, sai daí que eu já volto. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então, vamos falar desse clássico Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O livro aí, os mais conhecidos dentro da educação financeira, com muitas lições aí que quem não leu ainda precisa ler esse livro. É realmente sensacional. O livro, como eu já falei, tem muitas lições, mas hoje eu vou trazer três lições aqui que eu acredito que é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Acompanha aí. A primeira lição que eu quero trazer aqui é nunca trabalhe pelo dinheiro. Mas como assim nunca trabalhe pelo dinheiro? O que ele quer dizer é o seguinte, você tem que fazer as coisas pensando em gerar valor para alguém, resolver o problema de alguém, fazer por gosto. Fazer porque você gosta de fazer pensando no resultado e não fazer tudo pensando o quanto você vai ganhar. Você fazer dessa maneira, você vai fazer sempre o melhor trabalho, você sempre vai ter sucesso e o dinheiro vai ser consequência. No caso de quem hoje não tem compromisso, não tem, ainda não tem uma casa para cuidar, mora com os pais, é fácil pensar assim. Para quem já tem compromisso, casado, filho, tem uma casa para cuidar, pode ser solteiro também, mas que precisa se virar, parece ser impossível. Mas não é não, basta você trabalhar pelo dinheiro durante o dia, vamos falar assim, e desenvolva uma atividade que você goste fora do horário. Porém, o maior segredo que pode trazer o maior sucesso é se você for feliz no que você faz durante o dia. Você não precisa ter o teu negócio para ser feliz, você pode ser feliz trabalhando dentro de uma empresa, trabalhando para alguém. Aí você faz o teu melhor ali dentro que o resultado vai vir com certeza, é fazer o teu melhor. Não é ficar fazendo e esperando alguém ver não, faz o seu melhor, faz para você que o resultado com certeza vem. A segunda lição que eu achei sensacional é valorizar os profissionais que trabalham com você ou trabalham para você. Eu trago um exemplo aqui, até coloquei no meu Instagram, esses dias para trás aí, umas duas semanas atrás. Aqui eu trouxe um exemplo clássico do corretor de imóveis. Aqui no Brasil, eu não sei se é lei, se é sindicato, me corrija aí se tem algum corretor, que se fala que é o mínimo de 6% de corretagem de uma negociação. E a maioria das pessoas, quando vai comprar uma casa, vai procurar uma casa, um apartamento, vai vender, principalmente quando vai vender, a primeira coisa que fala o corretor é o seguinte, pô, vamos negociar essa corretagem, é muito alto, vamos fazer 3%, 4%. A primeira coisa que faz é querer diminuir o ganho do profissional. E isso acontece em várias áreas. O que ele fala, ele dá alguns exemplos no livro, que ele sempre pagou a mais para os profissionais. Eu trouxe o exemplo do corretor de imóvel, que é mais fácil você entender e é o que está no livro. Por exemplo, é 6%, o que ele faz? Ele tem um trecho do livro que ele negocia imóveis, ele ganha dinheiro com imóveis. Ele oferece 10% para o corretor. Agora, fala para mim, qual corretor vai trazer melhor negócio para ele? O que está ganhando 6%, que é o correto, beleza? 3% o cara que chegou negociando? Ou o cara que está ganhando 10% acima da média, acima do mínimo estipulado? Claro que o cara que está ganhando mais, ele vai trabalhar com mais vontade, ele vai querer atender melhor para não faltar esse cliente para ele. Consequentemente, o cara que está pagando, ele vai fazer negócio melhor, ele vai ganhar mais. Ele paga mais e ele vai ganhar mais. Isso é o verdadeiro jogo do ganha-ganha. Então, valorizar os profissionais que trabalham com você ou para você é uma lição que para mim não tem preço. A terceira lição é a que mais faz diferença aí na vida entre o rico e o pobre, que o livro trata aqui. Por que o rico fica cada vez mais rico e o pobre não? É essa terceira lição. Eu vou trazer ela aqui e já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, apertar aqui esse botãozinho de inscrever, ativar o sininho para o YouTube te notificar sempre que for vídeo para o ar. Porque a minha função aqui é sempre te trazer bastante informação para você tomar as melhores decisões nos seus investimentos. Então, a terceira lição, acredito que é a mais importante, ele traz muito bem a diferenciação do que é ativo e o que é passivo. E aqui quem for contador, por exemplo, não é, não estamos falando de contabilidade. Então, ativo e passivo para a gente aqui no mundo dos investimentos é o seguinte, ativo, tudo que te coloca dinheiro no bolso. Passivo, tudo que te tira dinheiro do bolso. Exemplo, carro. Um carro, normalmente um carro de passeio, ele é um passivo, porque ele sempre está tirando dinheiro do teu bolso. É a gasolina, é o IPVA, seguro, manutenção, troca de óleo já na manutenção. Então, está sempre tirando dinheiro do teu bolso. Então, ele é um passivo. Porém, se você usa o carro para trabalhar, vamos falar que você é um motorista de aplicativo e o carro te põe dinheiro no bolso, ou você tem um carro para fazer frete, então ele está colocando dinheiro no bolso, então o seu carro é um ativo. O mesmo exemplo para a casa. A casa que a gente mora, independente da contabilidade, a casa que a gente mora é um passivo. Não é errado ter, mas a casa é um passivo, porque ela te dá manutenção, IPTU, dá um monte de coisa. Uma casa de aluguel, ela é um ativo, porque ela está colocando dinheiro no teu bolso. Então, você diferenciando o que é passivo e o que é ativo, você consegue, por exemplo, traçar objetivos de comprar mais ativos do que passivo. É impossível a gente não ter passivo. A roupa é um passivo. Tudo que a gente usa é passivo. Mas, você comprando ativos e ele vai sempre colocando dinheiro no teu bolso, chega uma hora, isso a longo prazo, a gente fala muito disso, investimento em ações, no longo prazo, o que o dinheiro que esses ativos estão colocando no teu bolso estão pagando todos os passivos que você precisa para o teu conforto, para o teu lazer, para a tua moradia, suas necessidades básicas. Então, sabendo dosar, você vai comprando passivo, que não tem jeito, agora falei, moradia e tudo mais. Só que você comprando mais ativo do que passivo, uma hora isso aqui virou uma máquina de dinheiro, porque o ativo vai entrando, vai fazendo uma renda passiva e esse rendimento paga tudo o que você precisa dos ativos. Então, quem entende essa diferença, tende a ficar rico, com certeza, ao longo da vida. E se você quiser adquirir este livro aqui, igualzinho esse aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição. No primeiro link aqui, é só clicar, você cai direto para conseguir adquirir um livro desse. É baratinho esse livro, vale muito a pena. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que assim o YouTube vai te notificar sempre que for um vídeo novo para o ar. Eu vou ficando por aqui, valeu!